Senhoras e senhores, a Ubisoft me convidou pra jogar o Watch Dogs 3, foi muito divertido, já fica aqui o meu agradecimento a Ubisoft pelo carinho, pela oportunidade e no lugar de fazer um reviewzinho, um resumo da experiência que nem eu já fiz com o Assassin's Creed Valhalla, saiu agora há pouco no canal, é só você clicar aí no card que você vai lá e consegue assistir eu decidi que eu vou descrever como foi uma missão, é a minha primeira missão de recrutamento no jogo, porque a premissa do Watch Dogs é que a DeadSec tá recrutando pessoas e todas as pessoas, todos os NPCs do mapa são recrutáveis, sim, é isso mesmo, todos os NPCs do game são recrutáveis e eu fui recrutar devido porque eu analisei alguns perfis de potenciais agentes pra DeadSec e eu achei esse espião, então eu quero mostrar pra vocês como foi o processo pra recrutar esse espião pra ele fazer parte da DeadSec. Bom, depois que eu descobri ele, eu decidi ir atrás dele e começar a saber um pouquinho mais da rotina, esse é o Alexander Jankovsky, ele é um espião, sim, um espião, estilo James Bond ou melhor, estilo 007, já que a gente tá nessa Inglaterra caótica, e aí eu comecei a analisar um pouco da agenda dele e descobri que ele conversava, que ele gostava de apostar, que ele fazia apostas, então eu fui até o lugar que ele fazia as apostas e conheci o buquê, né, o cara que faz as apostas pro Alexander, que é o, como é que é o nome do maluco? Enfim, ele é o cara que faz as apostas, é o Dennis, o Dennis, ele, eu descobri que ele tinha contato com esse Dennis, né, que eles apostavam juntos e aí eu falei, acho que um bom caminho é eu seguir o Dennis, descobrir mais sobre o Alexander pra eu poder recrutar o Alexander aí eu fui na rotina do Dennis e eu descobri que o Dennis tinha um problema, a namorada dele tinha problemas com a polícia, né, então eu falei, vou resolver o problema da namorada dele, né, dessa pessoa que ele tem um relacionamento pra isso eu vou lá na delegacia, eu tava utilizando uma personagem minha que é uma trabalhadora da obra então ela não levanta suspeitas, ela demora pra levantar suspeitas, né, porque ela tá com o uniforme de trabalho dela e ela pode entrar em locais em construção, além de usar os drones de construção aí eu fui até a delegacia, conheci a Jess, eu podia tentar ampliar isso e convencer a Jess a trabalhar pro DedSec né, que seria policial e eu teria acesso a esses arquivos mas eu decidi ser um pouco mais agressivo e apaguei ela aí eu falei, não mano, acho que dá pra eu resolver isso aqui rapidinho é um processo rápido, né, essa minha personagem também, né, além da vantagem dela poder acessar obras e tudo mais ela também é muito forte, né, eles têm armas melee, eles fazem as coisas bem em silêncio então eu comecei a explorar um pouco da delegacia, ver que informações que eu conseguia todos os personagens, como eu falei, são recrutáveis e eles são jogáveis, tá, acho que esse é um fator importante aí eu passei por um alarme, ativei e saí correndo, outro policial veio chegando mas como eu não levanto suspeitas, eles vão achar que foi um erro porém eu descobri um acesso bizarrinho aí, fui por cima, aproveitei que eles estavam distraídos na recepção já estava em área proibida, então a gente tem que mandar aquela mascarona braba e fiz a minha invasão furtiva, né, mano, já apaguei um maluco ali que pudesse me dar problema eu já estava em uma região proibida aí e comecei a explorar, mano o Watch Dogs tem aquelas mecânicas muito legais de câmera, tá com muita coisa que a gente viu antigamente mas tem muita coisa que tá melhorada também, eu achei o Watch Dogs 2 muito bom, tá ligado um eu gostei, ele é mais limitado, né, tem alguns problemas, mas o 2 era muito bom e o 3 vem com essa premissa muito louca de poder jogar com todos os personagens, né coloquei uma armadilha pra caso atrapalhassem a minha fuga, continuei inspecionando e aí vem um detalhe importante, vocês estão vendo que tem uma pessoa presa aí, ó eu soltei essa pessoa presa, tá presta bem atenção nessa pessoa que tá presa aí, que eu soltei ela e ela conseguiu fugir, né, da prisão mas, ainda assim, eu tava aí por um objetivo, né eu precisava liberar os arquivos policiais da namorada do Dennis, né então eu continuei explorando, vi que eu tava perto do lugar aproveitei das minhas habilidades furtivas e também das minhas habilidades físicas, né porque por mais que um policial venha me bater eu tenho a vantagem de ter uma ferramenta mais pesada, tá minha personagem, ela era mais forte então eu consegui fazer uso da minha força e liberar o caminho aí eu sem querer cometi um erro, explodir uma bomba, não tinha que explodir mas, porque na verdade o que eu queria fazer era baixar os dados de acesso do cartão, né da delegacia e agora, meu personagem consegue abrir todas as portas dessa delegacia porque ela tem a chave de acesso no celular dela então eu vou conseguir hackear portas que estiverem trancadas eu achei que isso seria importante pra eu chegar no servidor que tivesse os dados da namorada do Dennis e aí eu continuei dando uma voltinha eu tava já começando a fazer muito barulho chamando muita atenção, né então eu tinha deixado armadilhas e tudo mais mas eu tava um pouco preocupado eu tinha que me mover com bastante cautela eu causei distração no celular das pessoas bem rapidamente as mecânicas tão bem fáceis de pegar e eu achei uma porta que precisava do cartão pra acessar consegui entrar de boa e achei o servidor principal mas como eu imaginei que eu fosse levar um tempinho apaguei a guarda que tava ali também todos esses personagens que eu tô apagando são personagens que eu podia ter recrutado pra DedSec, tá e fazer um processo muito mais longo mas eu precisava resolver a questão do Dennis logo pra recrutar o Alexander, né consegui hackear, tava liberando os dados da prisioneira da namorada do Dennis aí pelo meu celular, pelo acesso e depois que eu limpei tinha um drone policial aí e como minha personagem tem acesso a esses drones por causa da profissão dela eu consegui roubar e fazer uma fuga um tanto quanto inesperado aí eu dei mais um apertão errado e eu desativei o drone porque quando eles te perseguem você pode desativar eles, né hackear eles mas depois eu consegui hackear e roubar ele pra mim e consegui sair fora um robozinho até tentou me perseguir ali mas não obteve sucesso e aí era a hora de eu ir encontrar com o Alexander, né e dar uma cobrada nele e falar então, olha aí, o DedSec acabou de liberar a sua namorada e quando eu fui visitar o Alexander olha quem estava na casa do Alexander olha a coincidência, né olha aí, do Alexander, não, perdão, do Dennis quando eu fui visitar o Dennis, né o contrabandista, olha quem estava na casa dele você vê aquela pessoa ali que passou? é a pessoa que eu libertei e aí eu fui ver quem que é a irmã do Alexander do agente secreto, né que eu estava indo atrás e pra nossa surpresa é a mesma pessoa a irmã do Alexander é a Ella Jankovic e ela é uma médica, velho então eu achei isso muito interessante e salvei ela também como um possível uma possível recruta do DedSec eu imaginei que ela pudesse ser útil quando eu fui na lista da Ella e do Alexander eu descobri que ambos precisavam de informações da Albion o Alexander estava, né como eu explico, ele estava investigando um criminals de guerra, né um war criminal e a Ella estava... era ela? não lembro mais ela também precisava de dados de um cargueiro que tinha como funcionário da Albion aí eu chamei a hacker da minha equipe essa hacker já estava na equipe ela é profissional, ela consegue ter... ela consegue hackear de mais longe ela tem umas vantagens quando o assunto é hackear apesar de que ela não consegue entrar furtivamente em lugar nenhum fui até a central da Albion e encontrei uma pessoa que trabalhava na Albion uma pessoa importante dentro da Albion que tinha os dados que eu precisava no celular e aí como quem não quer nada me aproximei e mandei aquele hacking, né, mano pra poder investigar aí conseguir as informações que tanto o Alexander quanto a Ella precisava... era a Ella? eu já esqueci o nome, gente mas tudo bem a irmã dele precisava e eu quase errei mas consegui ainda me infiltrar ali pegar as informações mandei pra nossa central a nossa central entrou em contato com os dois obviamente que a Ramona que é a empregada da Albion que eu encontrei ficou bravíssima, né então ela odeia a DedSec agora porém a Ella e o Alexander agora gostavam da DedSec e aceitaram se juntar à nossa equipe então agora, queridos eu tinha um espião e uma médica à minha disposição pra me ajudar em outras missões então se eu precisasse cuidar de alguém no hospital ou fazer algum assassinato dentro do hospital eu tenho uma infiltrada e eu tenho principalmente o Alexander que é um espião cada um dos personagens do jogo tem habilidades diferentes as do Alexander eu tava muito curioso pra saber o que era porque eu via, por exemplo que ele tinha uma arma silenciosa e o fato dele ter aceitado se juntar ao DedSec eu sei que ia ser útil eu sei que eu ia usar o Alexander nas outras missões e a principal habilidade dele eu vou ser honesto pra vocês que é além dele ter um relógio que destrói os equipamentos eletrônicos ao redor dele eu gostei muito do fato de que ele tem um carro sim porque ele tem um carro de agente secreto e quem já assistiu James Bond de 007 sabe que o carro de um agente secreto não é um carro normal agora Alexander tava no DedSec e o carro do Alexander meus queridos se eu falar pra vocês vocês não vão acreditar mas sim ele peraí acho que é melhor vocês verem né sim o carro do Alexander atirar mísseis imagina como que isso pode ser útil nas missões do DedSec pois é enfim e agora eu tenho dois membros muito importantes eu escolhi por fazer uma aproximação diferente no Watch Dogs do que eu fiz no Assassin's Creed ainda vai ter mais vídeos de Assassin's Creed e vai ter mais vídeos de Watch Dogs mostrando mais detalhes desse tipo porque o que mais me impressionou no Watch Dogs é isso o jogo é infinito é oficialmente infinito é uma mecânica que dá pra gente explorar muito à frente mas a gente vai falar disso em outros vídeos espero que tenham gostado muito obrigado Ubisoft pela oportunidade mais uma vez foi tudo muito incrível foi muito legal e vai ter bastante conteúdo pra vocês então eu acho que vai valer a pena é isso não esquece seu like se inscrever no canal ativar o sininho pra notificações e não perder os próximos vídeos de Watch Dogs 3 e eu espero vocês numa próxima tamo junto um beijo do Patifão e tchau